Olha que história fantástica! O Eliel Martins fez o curso de vigilante e todas as suas extensões. E durante dois anos, que é a validade do curso de vigilante, ele não conseguiu ser chamado para nenhuma entrevista. Até que seu curso venceu e ele viu um vídeo meu, onde eu explicava que primeiro, antes de fazer as extensões, você deve investir primeiro em segurança patrimonial, porque é o que o mercado mais oferece, é onde tem mais vagas. E depois que você conseguiu seu emprego, aí sim você corre atrás dos seus sonhos de fazer escolta armada ou transporte valores. Eliel deu ouvido àquele vídeo e fez os meus cursos, Supervisor de Segurança, Segurança Bancária e entre outros. E veja o que aconteceu com o Eliel. Ele foi chamado para várias entrevistas e hoje ele tem dois empregos. Faça como o Eliel, invista em você, chame a atenção das empresas através do seu conhecimento, através do seu currículo. Entre no botão que está aqui abaixo ou do link que está aqui na descrição e faça os cursos que vão chamar a atenção do seu currículo para as empresas de segurança. Veja aí o depoimento do Eliel. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança, Paulista. E eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Edilante. Em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de vigilante. Eu fiz várias extensões, escolta armada, transporte de valores e outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada. Eu me perguntava o que era que estava faltando, que eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, né? Mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Edlan com esse curso online, onde eu vim fazer supervisor de segurança privada, segurança bancária e agente de portaria e guarda patrimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17 de 12 de 2020. Quatro anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada, através desse curso que o Edlan passou. Hoje, hoje, eu já passei uma nova entrevista de emprego. Hoje, eu faço parte do grupo Engenforte, em São Paulo. Assinei um contrato ontem com outra empresa de segurança. Quer dizer, hoje, eu trabalho em duas empresas de segurança privada. Depois de quatro anos, as coisas começaram a variar na minha vida, através do Instituto Edlan Silva. Eu recomendo a vocês que procurem lá nas redes sociais, se autorize, aprendam e façam o currículo desejável, tá? Eu estou aqui para agradecer e dar meu abraço, tá? Fico satisfeito com o trabalho. Tenho muito o que aprender ainda, mas é como nossa amiga Edlan fala. A oportunidade vem quando encontro o preparo. Vocês têm de estar preparado para aquela causa de 11, tá? QR Ariel, de Bragança Paulista, tá? Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau.